Bom dia, galerinha! Vamos aqui para o primeiro dia aqui de Uber com carro alugado em 2023. Será que vale a pena? Aluguei um carro ontem, como vocês viram aí, se estão acompanhando aqui no canal. Aluguei um HB20, hoje é sábado, 4 de fevereiro de 2023, 6h15 da manhã praticamente. Então vamos dar início às atividades e vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Opa, um recadinho rápido aqui, tá? Para você que não me conhece, meu nome é Marinho Pérez, eu sou motorista de aplicativo nas horas vagas. E eu procuro aqui nesse canal poder estar ajudando as pessoas da melhor forma possível. Então eu peço gentilmente para você que se esse vídeo fizer sentido para você, ou te passar alguma informação útil, que você deixe um like nesse vídeo, um comentário, se inscreva no canal. Dessa forma você vai estar me ajudando. E o YouTube também vai poder entregar o meu conteúdo para mais pessoas, certo? Vou estar deixando aqui o arroba do meu Instagram também. Vai lá, me segue lá no Instagram. Agora lá a gente vai ter um contato mais direto. Eu vou poder te dar uma atenção melhor. E eu vou estar levando conteúdo para o Instagram também. Coisa que eu não fazia antes. Agora eu vou levar conteúdo para lá, beleza? Lembrando que o link do meu Instagram também está na descrição desse vídeo. Vai lá, dá aquela força aí. Tamo junto. Continua com o vídeo aí. E Deus abençoe. KM zerado. Como vocês podem ver aí. Agora é só aguardar tocar. É galera, primeira corridinha. 4.2 para buscar. Eu vou pegar. Eu vou pegar porque é a primeira do dia, tá? Esquenta a cabeça não. Esquenta a cabeça não. E aí galera, agora são... 9h46 da manhã. Olha quanto que eu fiz. R$28. Mas foi só na Uber. Depois eu mudei para R$99, tá gente? Mas isso aqui é só o primeiro turno do dia. Certo? R$73 e R$22 na 99. Só que eu fiz uma besteira aqui galera. Que eu vou falar para vocês. Eu trabalho aqui com esse modem, tá? Porque esse celular aqui ó. Não tem internet. E aí a cagada que eu fiz. Eu queimei 20 minutos do meu tempo. Então eu trabalhei das 6h15. Às 9h30. 9h35. Aí eu vim para casa devagarzinho de boa. Deu 3h20, mais ou menos. E aí teve uma corrida que eu desliguei o carro. E quando a gente desliga o carro, o modem desliga. Você entendeu? E aí eu fiquei sem internet, velho. E eu fiquei 20 minutos parado lá que nem bocó. Mexendo no celular aqui que eu gravo. E nada de corrida. E vai, e vai, e não vai, e não vai. Depois eu descobri que eu estava sem internet. Ai que burro. Dá zero para ele. Tá? Então assim. É... Deu aí para fazer... 100 reais. Certo? Em 3h30. Tirando essa cagada que eu fiz. 3h e pouquinho, vai. Mas de tarde voltaremos. De tarde voltaremos. Foi só o primeiro turno, tá? Deixa eu mostrar aqui as corridinhas. Da 99. Para vocês verem como que é. É umas corridinhas... Aqui é interior, gente. Aqui é chato, viu? Não liga não. Aqui o negócio é doido. Ó. Coitinha de 5, conto. 5, 14, 6, 11. Tudo no cartão. Não trabalha com dinheiro. Tá? E... Agora eu vou tomar um café. Tá ligado? E já já nós volta. Para o segundo turno. Já já. É, já já. Depois do almoço. Acredito eu. Fechou? 3 horas depois. E aí, estamos de volta. 2 horas da tarde. Certo? Vamos para a segunda etapa do dia. Vamos ver o que acontece. Vou começar na 99, porque a Uber está ruim demais aqui na minha cidade. Pelo amor de Deus, misericórdia. Ninguém merece não. Vamos ver o que vai dar aqui hoje. Mas eu vou ligar aqui o da Uber. Ficar online. Deixa eu aumentar o volume aqui um pouco. Aí, tocando a Uber, galera. Bora, bora, bora. Vamos, vamos, vamos pegar, vamos pegar. Certo? Deixa eu sair aqui da 99. E vamos que vamos. Bom, galera. Agora são 5 e 42. Segundo turno concluído. Tá. 100 reais na Uber. Vamos ver na 99. Na 99. 140. Ou seja, 240 reais em 7 horas de trabalho. Pessoal, não estou aqui mostrando as corridas, aceitando corridas, porque é ruim. Está gravando o vídeo. E também, para não ficar um vídeo muito longo. Então, cada pausa que eu der, eu vou falando, vou mostrando aqui, ó. 240 reais, 178 de KM rodado. Tá. Está dando aí, sei lá, quanto por KM. Tá. Interior é assim, gente. Aqui não adianta buscar 2 reais por KM, porque não vai dar, não. Tá. Mas não está tão ruim também, não. Beleza? É... Vou dar uma pausinha agora. 5 e 43. Estica a perna, tomar um café. E vou fazer mais um pouquinho à noite com dinâmico. Creio que... Tomara que dê um dinâmico. E quero completar 400 reais. Tá. Vou ver se eu faço hoje 10 horas. Aí dá uns 400 reais, pelo menos. Acredito que dá. Fechou? Daqui a pouco nós estamos aí para o terceiro turno. Duas horas depois... Estamos de volta para o terceiro turno. São 6 e 53. Vou dar um peguinha agora, a partir das 7 horas. Mais 3 horinhas. Até as 10 horas da noite. E vamos ver quanto que sai. Beleza? Quanto que vai dar aí. Já vamos ficar online aqui. Na 9 e 9. Certo? Deixa eu tirar o cabo aqui para fazer o barulho. Uber. Opa! Já tocou. Corrida longa. 4 carrega, 8... Mais de meia hora para ganhar 12 reais. Não, negativo. Recusar sem afetar a taxa. Você tá maluco, rapaz? 30 minutos para fazer 12 reais. Só pode estar ficando piradinho da Silva. Aqui é uma corridinha aqui, ó. Vamos, 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 vai. Para começar, vai. Para começar a noite. Vamos pegar. Galera! Eu vou terminando. Já vou abastecer no posto aqui. Tá? Ó. Eu gastei hoje um pouquinho mais de meio tanque. Eu vou parar porque hoje o movimento não tá muito fraco não. Agora é 8,50. Eu vim batendo lata aqui para abastecer no posto. Certo? Calma aí que eu já mostro. Deixa eu parar no posto ali e abastecer. Quero ver quanto que eu vou ganhar. Quanto que eu vou gastar de combustível. Para completar aqui. Porque eu peguei o carro alugado ontem. Rodei hoje. Então vamos ver quanto que eu vou gastar de combustível hoje. Já mostro quanto que eu fiz aqui. Galera, eu tô pagando no álcool aqui 3,19, tá? Aqui. Mas é só esse posto que tá esse valor. Aqui na minha cidade. Vou abastecer aqui na bomba. Vamos ver quanto que vai gastar para completar. Tanto que eu gastar aqui ou que eu gastei de combustível. Certo? Vamos ver lá. Zera na bomba. Isso, irmão. Vamos ver. Quanto que vai dar de combustível. Eu fiz mais de 300 reais hoje. Eu acho que não passa de 80, não. 70 no máximo, eu acho. Vamos ver se eu tô bom. 80 contos. Eu gastei de combustível. 80 contos. Agora eu vou mostrar a corrida para vocês aqui. Da 99. As corridas. Certo? Certo? Certo. Vamos ver aqui. A minha taxa semanal tá em 17%. Certo? Vamos lá. Ó. As corridinhas da 99. A última que eu fiz. 18 e 49. Ó. 8 e 30. 10. 5. Ó. 14 e 8. Só crédito. Não trabalho com dinheiro, tá? Se eu trabalhasse com dinheiro, eu teria feito mais. Beleza? Eu não gosto de trabalhar com dinheiro. Só no cartão. Vamos ver na Uber. As corridinhas da Uber. Super histórico de canhas. Vamos lá. Última corrida. Na verdade, eu peguei 8 e 9. E fui parar lá na biboca do... Onde o Judas perdeu a bota. Vim bater no lata. Por isso que eu parei. Porque eu fiquei puto. Fiquei com raiva. Aí vim bater no lata mesmo. Certo? É. Vamos lá. 20 reais. 17. 59. 7, 20. Fechou? Ou foi isso, gente? Então vamos lá. 310 reais. Certo? Menos. 80 reais de combustível. Que na verdade dá menos, tá? Mas tá 80 por quê? Por que que dá menos? Porque na sexta-feira, eu peguei o carro na sexta e rodei na sexta. Tá? E fui abastecer só agora. E eu trabalhei só no sábado. Então, na verdade, gastou menos de 80. Mas tudo bem. 230 menos a diária do carro que tá saindo 85 reais. A minha diária. Certo? 85 reais. Eu lucrei hoje, limpo, na minha mão, 145 reais. Quase 150 conto. Quantas horas eu trabalhei? 3 horas e 15 de manhã. 3 horas e meia à tarde. E mais duas horas agora. Um pouquinho menos de duas horas. Então, vamos lá. Finalizando o vídeo aqui. Meu primeiro dia com o carro alugado. Eu fiz 310 bruto. Líquido. 150 conto. 145. Tá? Então, dá pra fazer. Certo? Se eu tivesse com o meu carro aqui, eu teria lucrado... Vixe. Mais de 200 conto. Certo? E eu trabalhei aí com o quê? 9 horas. 9 horas. Mas tem uma galera louca aí que bate, estica. 10 horas, 12 horas. Os caras fazem quentão. Certo? No sábado de noite, começa a ficar bom. Depois das 9 e meia. Que a galera começa a sair, dá os rolês da vida. E aí começa a pegar dinâmico. Eu nem peguei dinâmico hoje. Tá? Hoje foi... Nossa, hoje foi tranquilo. Mapa branco. Tá? Então, assim... E ainda fiz bem. Deu 310 reais. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Finalizando o vídeo hoje. Meu primeiro dia. Tá? Semana que vem eu vou pegar legal. Porque agora o que importa mesmo, o resultado, é da semana, né? Porque não é mais agora que você paga por mês. Você paga semanalmente. Tá? Então, aqui dentro de uma semana já vai dar pra saber e mostrar pra vocês o resultado de quem trabalha com carro alugado. Tá? Vou tirar todo o meu combustível que eu gastar semana que vem. Uma semana completa. Que fica R$662,00. Esse carro aqui alugado. Quero ver. Vamos ver. Quanto que eu vou fazer semana que vem. Descontando combustível, diária, tudo. E vamos ver o lucro. Se dá ou não dá mesmo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês. Deixa um like nesse vídeo. Deixa um comentário. O que você achou? Foi bom? Foi ruim? Tá? Lembrando que aqui em São Carlos não adianta. Não tem como fazer R$2,00 o KM. Que tão dando ré aí? Não tem como fazer R$2,00 o KM. É muito complicado. Tá? É interior. Cidade pequena. A gente faz o que dá. Beleza? Então é isso. Tamo junto. Forte abraço. Deus abençoe. Valeu.